Durante a pandemia, o tema do empreendedorismo ganhou uma função de política pública intocável para a solução imediata do desemprego nacional. Qualquer pessoa em cima de uma motocicleta entregando comida, ou qualquer tiazinha produzindo um bolo de pote, ou qualquer jovem vendendo produtos e serviços pelo WhatsApp, converteram-se em empreendedores. Eles são iguais a Abílio Diniz, Roberto Justus, ou quem sabe Steve Jobs e Bill Gates. Esta pseudo-sensação de liberdade econômica e de que a história agora quem faz sou eu, não se confirma minimamente em bons dados econômicos acerca, por exemplo, da renda. Esses empreendedores sem capital que se viraram nos 30 durante a pandemia, eles estão ganhando menos, na média, e trabalhando até 60 horas semanais sem qualquer direito trabalhista, previdenciário ou sanitário. Veja, às vezes, a sociedade saca como um exemplo geral pessoas que realmente deram certo e que mudaram a sua vida com o empreendedorismo. Mas esse sucesso, ele é raro e pertence a uma minoria da minoria. Na grande maioria, esses falsos empreendedores sem capital, sem qualificação ou sem qualquer domínio do mercado estão ali por simples desespero. São os empreendedores por necessidade. Buscam uma atividade autônoma pelo fato de não conseguirem um emprego formal. E o problema está justamente aí. O empreendedorismo, ele está sendo tratado como uma pedra de toque, como algo mágico que solucionará para sempre o desemprego dos trabalhadores. Só que, na realidade, o empreendedorismo se tornou uma expressão romancista para descrever o atual subemprego. Quem entrega comida numa bicicleta não é empreendedor, é subempregado com renda abaixo da média e condições de trabalho muitas vezes análogas à escravidão. Quem faz bolo de pote não é empreendedor do ramo alimentício, como alguns pensam. Ele não é concorrente da Nestlé, é apenas um trabalhador desesperado por renda. Portanto, não vamos desvirtuar a temática do empreendedorismo como se fosse uma panaceia para a redução do desemprego. Empreendedorismo é algo sério, é algo complexo e algo difícil de dar certo. Dados do Sebrae, por exemplo, revelam que 80% dos pequenos empreendimentos fecham antes de um ano de funcionamento e 60% antes dos cinco anos. Moral da história, não podemos vender o empreendedorismo como uma política pública para o emprego. Ela é uma alternativa para aqueles que são preparados e capitalizados. O emprego formal, que é o que falta no Brasil, precisa de políticas públicas sérias, políticas públicas de emprego e de renda, que estejam capazes de gerar oportunidades em todos os setores da economia. Não dá para ficar à deriva enquanto mais de 12 milhões de pessoas permanecem desempregadas e mais de 25 milhões encontram-se subempregados. Não será viável transformar mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras em empreendedores. Isso é uma grande ilusão. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.